B.B.B.P.P. P... Vem o toque lá da cadeia, aqui é pra FB, dominar tudo Vamos guerreir até dominar Vamos guerreir até dominar Vamos guerreir até dominar O bonde da FB é sinistro Vamos guerreir até dominar Vamos partir Porubu Vamos partir Porubu, para a guerra da fuzil, lança a missa, vamos partir Porubu Isso é guerra de quadrilha, Porubu, FB puxa o bonde, peça os cana pra que não se meta Que isso é guerra de traficante, eu não falo meu nome, meu bug é RC, CVRL, comando vermelho A luta do FB dia a dia é contra a melícia, é DA e terceiro, vamos guerrir até dominar O bonde do FB é sinistro, vamos guerrir até dominar O bonde do comando é sinistro, vamos partir Porubu O para a granada fuzil, lança a missa, o nosso bonde tira a onda, os bandes deles são debochados Nós andamos com roupa de grife, pesadão de ouro e carro importado A mulherada da molinha fica excitada, a caixota piscando, balarrinho, uma pra outra Esse é o bonde do Mica, por São Fabiano Vamos guerrir até dominar Vamos guerrir até dominar Vamos guerrir até dominar O bonde do FB é sinistro, vamos partir Porubu Vamos partir Porubu O bonde do FB é sinistro, vamos partir Porubu O bonde do FB é sinistro, vamos partir Porubu